Hoje eu vou pintar com vocês a cidadezinha de Moustier, Sainte-Marie, que eu fui para, que fica lá na Provence, tá? Eu fiz umas fotos e tal, aí aqui tá, né, um print branco e preto, só para dar uma sentida nos valores, né, de tom. E eu tenho a foto colorida que eu fiz, que tá aqui do meu lado. E eu vou, fiz o traçado e agora vou fazer com vocês a pintura em aquarela, tá bom? Tchau. 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 Tchau.